E olha só, assim terminou o serviço de ontem, as portas do aéreo estão aqui, essa daqui é uma das três que vai aqui em cima e essa aqui é a janela desse aqui que vai ser com amortecedor. Essas aqui são as portas, aqui de baixo falta agora fazer aqui uma gaveta falsa, uma gaveta aqui e uma gaveta ali. Falta colocar um pauzinho aqui para prender a dobradiça de uma porta que vai aqui, a outra ali, e outro pau no meio para ser o batente igual aqui. Tem esse pau aqui que é o batente das duas portas, lá em cima vai ser a mesma coisa, onde tem as duas portas aqui tem o batente e ali o pau que vai ser da dobradiça. E daí acabou essa parte do armário aqui. Isso aqui eu vou fazer amanhã porque para hoje a gente tem uma outra coisa aqui, uma outra urgência. Olha só, umas tábuas aqui, a máquina aí e a Mora ali. Vamos fazer uma casa para a Mora. A Mora tem outro dono, é o dono dela lá da pousada do outro lado mas como ela vive aqui bastante tempo e às vezes ela dorme aqui, ontem mesmo ela estava com a pata dianteira mancando e a hora que a gente entrou para dentro de casa ela entrou junto ali assim e não queria sair. Dá dó, parte o coração. Só que ela também estava meia suja e daí fica meio complicado deixar ela dormir dentro de casa. Então vamos fazer uma casinha para ela. Ela muitas vezes dorme aqui na frente para poder ver se alguém vai sair da porta ali e também ali do lado. Esse mato aqui que está todo dobrado ali é onde ela dorme muitas vezes. Então se tiver uma casa para ela na frente da nossa casa, ela vai poder estar vendo se a gente está em casa ou não e ficar cuidando alguém saindo daqui. Então bora lá fazer uma casinha para ela. Vai ser uma miniatura dessa cabana aqui. Vamos fazer uma cabaninha para ela. Vamos ver se ela vai gostar. Três horas da tarde já. Foi até aqui que a gente chegou. Até meio dia. Foi trabalhado umas duas horas e meia. Acho que a gente começou umas nove e meia mais ou menos. Trabalhamos até meio dia mais ou menos. Fui almoçar. Depois aquela sesteada de duas horas mais ou menos. E agora vamos pegar aqui de novo. Já dá para ter uma ideia aqui que já está ficando mais ou menos parecido com a nossa cabana. Esses detalhes em branco aqui das duas janelas mais esta janela aqui. Vai ser feito aí na cabana também com mata junta. Vai ficar bonitinho. Aqui vamos mudar um pouco essa cerquinha. Não vai ser igual aqui. Vai ter aqui no canto. Lá naquele canto. Um tantinho aqui. Aí vai ter o espaço para a cadela entrar. Lá para dentro. Um lugarzinho para colocar água aí do lado. Comida a gente não vai colocar porque ela está de regime. E o dono dela está controlando a comida lá na casa dela. Então quando ela sente fome ela tem que ir até lá para comer. Porque a gente não vai ficar dando comida aqui para depois dar PT no regime dela. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto